Hoje celebramos a data 25 de abril de 1974, o dia da Revolução dos Escravos, o dia que ditou o fim de um regime ditatorial, totalitário e opressivo. O fim da ditadura foi o fim da trilogia Deus, Pátria, Família. Mas até chegarmos à conquista da liberdade e da democracia, passaram-se décadas de condições precárias, pobreza, analfabetismo, colonialismo e de subjugação da mulher. Essa noite longa, que durou muitos, muitos anos, não foi uma noite de espera por um mundo melhor. Foi uma noite de muitos anos de planeamento e de ações consertadas. Não foram tempos fáceis. Foram anos de vida em clandestinidade, no exílio ou em prisões onde se praticava a tortura física e psicológica. São tempos a que não queremos voltar. Mas são tempos que temos de manter vivos na nossa memória coletiva para que não tornem a ser uma realidade. Não esqueçamos que temos o dever moral de combater, os populistas e a extrema-direita. E eles andam perto. Este é também um tempo para lembrar aqueles que durante anos lutaram para retirar o povo português da miséria. Movimentos cívicos republicanos e pró-democracia, o Partido Socialista, o Partido Comunista Português e, numa fase final, os capitães de Abril. Só para mencionar alguns dos intervenientes nesta história marcante do século XX. Mas esta é ainda uma altura para nos recordarmos que a liberdade e os valores democráticos não são dados adquiridos. Eles estão constantemente sob ameaça pelo que devemos permanecer vigilantes e atuantes. Por fim, há uma mensagem que quero passar. Numa democracia e liberdade sem haver representatividade. Numa cidade tão étnica e culturalmente diversa como a nossa, em que a freguesia da Penha de França é desse reflexo, importa trazer para a rua as pessoas de minorias éticas e culturais e fazê-las representarem-se no espaço público e nos órgãos de decisão. Só com essa representatividade, com essas vozes hoje inaudíveis, se conseguirá alcançar uma democracia mais robusta. Lutemos, pois, por um mundo melhor, pela democracia e pela liberdade. Trago-vos um breve poema de Jorge de Sena. Não hei de morrer sem saber qual a cor da liberdade. Eu não posso não ser desta terra em que nasci, Embora o mundo pertença e sempre a verdade vença, Qual será a ser livre aqui? Não hei de morrer sem saber. Trocaram tudo em maldade. É quase um crime viver. Mas, embora nos escudam tudo e me queiram cego e mudo, Não hei de morrer sem saber qual a cor da liberdade. Não hei de morrer sem vontade. Obrigada.